Eu viverei Eternamente apaixonado Meu coração para sempre irá sofrer Dei tanto amor e amor não recebi E mesmo assim não consigo te esquecer As minhas lágrimas por ti já derramei Com o meu pranto, teu retrato eu morrei E na parede do meu quarto solitário A tua imagem para sempre guardarei Ai, vivo amargurado Porém não derrotado Por perder meu bem Vai, um amor, outro volta E na mesma porta Antes de entrar outro alguém Eu já não tenho alegria em meu viver Sigo sem rumo o meu caminho fracassado Amor tão puro que eu tenho pra te dar Está no fundo do meu peito bem guardado Não sei porquê fui assim tão desprezado Estou sentindo meu coração em pedaço Sem teu amor para que me serve a vida Sempre sonhei com o calor do teu abraço Ai, vivo amargurado Porém não derrotado Por perder meu bem Vai, um amor, outro volta E na mesma porta Antes de entrar outro alguém Amor tão puro que eu tenho pra te dar Amor tão puro que eu tenho pra te dar